13! Reitero que o sistema municipal de saúde deve ser público, universal e eficiente. Daí a necessidade de rever as terceirizações, que são caras, são fontes de corrupção e não permitem um controle de qualidade dos serviços prestados no município. Vamos promover a manutenção e ampliação da nossa rede pública, investindo na farmácia popular de modo que nunca falte remédio nas unidades de saúde. É preciso priorizar as ações voltadas à população idosa, à mulher, mulher negra, saúde infantil e saúde mental, com abordagem multidisciplinar e ênfase na promoção da saúde básica, reabilitação e prevenção de agravos. Vamos ampliar a utilização da rede municipal como rede escola para a formação dos estudantes de cursos da área da saúde nas várias universidades locais, capacitando os profissionais de saúde que atuam no SUS. Saúde de qualidade para todos é o desafio do momento. Esse é o compromisso que estabeleço com a nossa gente. Peço seu voto, peço seu apoio.